Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. É um prazer enorme ter você aqui assistindo o meu vídeo. Vamos hoje fazer um review comparativo de câmeras noturnas entre o Xiaomi Mi 9 e o OnePlus 6T. Vocês não vão ver aqui nenhuma foto, nenhum vídeo feito durante o dia. De dia, eu já falei isso aqui algumas vezes, de dia é sempre tudo lindo, maravilhoso, perfeito. À noite é que a gente vê quem é que está falando sério e quem está brincando. À noite as máscaras caem, a gente vê realmente quem é bom e quem é ruim. Então vamos lá dar uma conferida e no final do vídeo eu volto aqui para deixar minha opinião, minhas considerações finais. E eu quero também que você deixe a sua opinião aqui nos comentários, sempre mantendo lógico o respeito, a educação. Vamos respeitar a opinião do outro, do próximo. Isso é muito importante também. Mas vamos lá dar uma conferida e no final eu volto aqui de novo. E aí galera, beleza? Olha eu aqui em pleno sabadão de carnaval. Agora são duas horas da manhã. Galera na rua, nas borneas, na correria, na doideira. E eu aqui fazendo vídeo para vocês, hein? Fui descer agora e minha mulher falou assim, onde é que você vai? Duas horas da manhã do carnaval, sábado de carnaval. Falei, vou gravar vídeo. Aí ela falou assim, pode ir que eu vou estar aqui te esperando. Eu não estou acreditando nessa história não. Mas está aqui, ó. Galera, vamos lá. Aqui na minha direita, onde eu estou mexendo, Xiaomi Mi 9. E aqui na minha esquerda, onde eu mexi agora, OnePlus 6T. Comparativo de câmeras noturnas, tá? Vou dar uma voltinha aqui nessa praça, para vocês poderem ter uma ideia. Aqui está bem escuro, realmente. Tem pouca iluminação. E o 2 aqui eu estou filmando em 4K, 60fps, tá? 4K, 60fps. Vou mudar para a câmera frontal. Vamos dar mais um foco aqui. Está mais... Bem iluminado aqui, ó. Vamos ver aqui nessa parede aqui. Tem um detalhe ali. Bom, a princípio... Do Xiaomi Mi 9... Pela tela aqui, me parece melhor um pouco, tá? Não sei como é que vai ficar para vocês aí. Estabilização. Controle de cores. Granulação. Vamos ver a hora que a gente passar para o computador, né? Pegando aqui. Aqui é para ter uma iluminação melhor. Está bem... Uma parede bem branca aqui. Do OnePlus eu não estou enxergando nada, praticamente. Vamos lá. Vamos mudar aqui a resolução agora, antes de passar para a frontal. Agora aqui, galera, resolução Full HD, 60fps, tá? Vamos ver aqui... Como é que estamos. Caminhando aqui, segurando os dois. Vamos ver aqui, ó. A questão do foco aqui deles. Realmente, o ambiente aqui está escuro, mas... Eu não estou vendo quase nada na tela. Praticamente nada. Nas duas telas. Bem, bem ruimzinho mesmo. Posso estar falando bobagem também, olha. Passar para o computador, muda tudo. Aqui é esse totemzinho que eu sempre filmo também. Aqui do OnePlus 6T, não estou enxergando nada. Ainda consigo ver um vulto aqui no Mi 9. Batendo aquele ventinho gelado, tradicional também. Vamos ver aqui essa placa se pega. Ah, aqui está melhor, ó. Bem melhor, bem melhor. Pronto. Nessa planta aqui, nessa arvorezinha. Não dá para ver nada também. Aqui tem um parque. Beleza. Vamos passar para a frontal agora. Bom, galera. Estamos aqui, então. Aqui eu vou até separar eles um pouco. Aqui onde eu estou olhando agora o Xiaomi Mi 9. E aqui onde eu estou olhando agora o OnePlus 6T, tá? Vou juntar eles de volta aqui. A estabilização do Mi 9 está parecendo excelente aqui para mim. A iluminação aqui na tela do OnePlus 6T bem melhor. Vamos ver a hora que passar para o computador, né? A imagem está bem mais escura para mim aqui do Xiaomi Mi 9. Ambas estão na resolução 1080p. Resolução Full HD, né? E a do Mi 9 com amplitude bem maior de imagem, tá? Os dois estão na mesma posição aqui, mas... O OnePlus 6T parece que está bem mais próximo, né? Mas não, estão na mesma distância que os dois, tá? Beleza. Não sei, questão de luminosidade, de cores... Como é que vai estar para vocês aí? Show! Maravilha. Eu vou fazer umas fotos agora. Vou testar o modo noite também do Mi 9 comparado com o 6T. E aí depois a gente finaliza aí. Maravilha. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, galera, o que vocês acharam? Na minha opinião, eu achei primeiramente nos vídeos que a câmera do Xiaomi Mi 9 teve uma iluminação melhor, conseguiu captar melhores imagens mais bem iluminadas do que o OnePlus 6T. Já a captação de áudio do OnePlus 6T é muito superior, tanto na frontal quanto na traseira. Na câmera frontal, fazendo vídeos também, achei melhor a iluminação do OnePlus 6T, captou melhor. A estabilização da câmera traseira das duas achei bem semelhante, bem similar. Já na frontal, eu achei que o OnePlus 6T teve uma leve vantagem. As fotos eu gostei mais das do Xiaomi Mi 9, achei que elas são mais reais um pouco, puxam mais para o branco um pouco. O OnePlus 6T já amarela mais a imagem, mas no modo noturno eu preferi do OnePlus 6T, mas no geral, fotos eu preferi do Xiaomi Mi 9, enfim. E vamos lá que eu quero ver a opinião de vocês também, deixe aqui embaixo nos comentários, como eu disse no início, sempre mantendo o respeito pelo próximo, tá bom? E a educação também, que é muito importante. Mas foi isso, galera. Espero que tenham gostado. Tamo junto, fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!